Fala galerinha, sabe onde a gente está agora? Aqui ó, Leroy Merlin. Por que? Vamos para a saga dos pisos. Temos já uns modelos aqui na porta. Ó, isso aqui já está interessante. Galerinha, já entramos na loja. Agora vamos fazer aquele tourzão, entendeu? Na saga dos pisos. Será que encontramos? Ih gente, aqui tem papel de parede. Será que tem do que eu quero? Por que papel de parede é tão caro? Tão caro, tão caro. Estava em busca do tijolinho. Será que tem? Tem muitas opções de papel de parede. Tem um tijolinho aqui ó. Gente, muito barato. Apenas 400 reais. Cobra 2 metros quadrados. Digam aí. Mas olha só como é que ele é. Esse aqui de cima. Ele é meio acolchoadinho também. Ele é bem bonitinho. Eu não sei se valeu. Gente, olha só. Esse aqui de plantinha. Muito show, né? Quanto é isso, Lucas? Eu gostei, tá? De graça. Quem me dera, né? Tudo que tivesse sem preço, ia ser de graça. Tô olhando essa parte aqui de quadrinhos e tal, né? Aquela parte de decoração. Mas eu ainda tô numa fase muito inicial. Vai de uma penteadeirinha bem legal. Pode não. Sim, chegamos na parte. Ó, gente. Meu banheirinho vai ser tipo nesse estilo aqui. Só que o revestimento vai ser de outro. Vai ter um vidro, tipo um espelhinho. Só que menor, né? A piezinha. Vamos ver ainda qual vai ser esse quadrado redondo. Nós chegamos na parte dos pisos. Ó, temos por aqui. O que vocês acham? Ó, esse tá bonito. O que vocês acham desse? Um bolosinho. 69,90. Isso que tá maravilhoso. O valor, então, nem se fala por metro quadrado, né? São 40 metros quadrados, só em um espaço. Uma vez pra vocês verem minha referência de banheiro. Mais ou menos assim. Ó o que tá aqui, ó. Olhando uma outra referência. Tá super em alta agora esses espelhinhos redondos. Você só tá vendo agora o negócio de pia? Porque tu tá passando direto em todos os negócios de piso, né? Gente, olha essa pia. Que mara. Olha os vestimentos bonitos também aqui. É, uma outra referência que eu tinha de revestimento era tipo assim. É, mas na verdade era assim mais. Porque o big também tá super em alta. Esse tipinho aqui. O outro também imitando o tijolinho. Pra mostrar pra vocês, galera, aqui ó. Tipo, tem o valor do piso, né? Na verdade isso aqui é revestimento. É aqui, ó. Instalado, né? E aqui é material mais instalação. Entendeu? E ó, que era a minha referência. De tijolinho. Paredes, gente. Tijolinho falando daquele outro que era mais em alta, ó. O revestimento. Fica bonito, mas eu também não... Imagina aqui, ó. Essas paredes assim com esses revestimentos. Cada negocinho desse aqui. Tipo, esse aqui tá até baratinho. R$2,390. Mas tinha um ali que era, sei lá, R$50 e pouco. Tu imagina agora cobrir uma parede inteira. Quanto que não vai dar. Ó, tem um modelinho muito bonitinho. Gente, agora chegou a hora de realmente comprar a nossa banheira aqui, tá? Me fala aí. Qual que você quer? Essa aqui deve ter várias funções, assim, alufragas. Ali, muito barata, gente. Dá pra comprar. Vamos comprar. Alguns salários. Aqui, ó. Tem várias, gente, ó. Que mundo. Vamos já escolher. É, sério mesmo. Não tô achando tão caro. Aqui. Nossa, essa aqui, ó. Acabam três pessoas, ó. Eu, Kitta, Lucas... Eu, Kitta, Lucas... Eu, Kitta, Lucas... Verdade. Você, é verdade. Não, eu, você, Gabriel e o Luiz Miguel. Tudo aqui dentro. Já pensou? Esse é tanto legal, tanto, tanto... Aqui, essa aqui, já é quatro. Pô, isso daqui, sério. Aqui, ó. Eu arvoro a piscina da minha casa pra ter uma banheira. Sério mesmo. Aqui, gente. Vamos lá. Pois pro aqui, né? Tá bem bonito. Só que eu acho que ainda prefiro modelos quadradinhos. Eu acho mais chiquezinho. Aí, ó. Mas aí já não gostei, entendeu? Já tá um preto... Um preto meio, sei lá, quase marrom. Esse aqui é marrom. É, esse aqui já é marrom. Então, mas as funções desse vaso custa baratíssimo na promoção. Olha só, gente. Ele vai limpar minha punga. Eu vou limpar. Tu já vai sair que a bundinha me via. Qual que é bonito? Essa aqui é. É, diferentona, né? Mas eu, particularmente, não curti, não. Real. Você tem aquela verde lá também? Ah, aquelas lá, assim? Aqueles modelinhos? Hum, acho que eu não curti também, não. Aqui já tem, ó, os modelinhos mais quadradinhos. Eu queria um quadrado meio médio, sabe? Assim já acho grande. Olha ali, ó. Um quadradinho mais limosinho. Só que aí é meio arredondado, né? Aqui. Não, aqui embaixo. Ah, sim, é. Essa aqui, ó. Tá bonitinha. Tem que não estar feia também, tá? E o preço é super ok. Essas aqui também, ó. Tão bem bonitinhas. Já vem com a torneira? Não. Acho que não, hein? É assim. Sério? Aham. Tá na caixa, é isso? Não. Não, gatinho. Isso aí é o sifão. Cuba de apoio mais torneira. E é? Válvula. Ah, então até que não tá tão ruim, não. Tá bom. Já vem, então, com o kit completo, entendeu? Gostei. Deixa eu ver esse espelho quadradão. Mas o que tá em alto agora é o redondo, né? Eu prefiro quadrado. Prefiro quadrado? Sério? E, ó, super barato. Não achei caro, não, ó. 225. Aqui tem uns outros espelhinhos, ó. Também de banheiro. Olha esse modelo aqui, ó. Ele fica no intermediário, né? Entre o quadrado e o redondo. Ele não sabe o que ele quer ser da vida. Qual o valor dele, será? Aqui, uns redondinhos. Aqui, tipo, uma piazinha dessa aqui. Tá vendo? Com um espelhinho assim, ó. Bem bonitinho, né, galera? Também bonitinho, ó. Mas tem, galerinha. Tocinha já montada que te dá uma ideia, assim, sabe? Louca pra poder ver tudo pronto. Mas, pelo visto, ainda vai demorar. Ó, esse aqui também curti, ó. Essa piazinha aqui. E essa aqui também, ó. Mundelinho menor. Achei bem legal. Vai, tu vai tomar banho nessa torneira, é isso? Faz aí, ó. Um teste. Muita tecnologia, né, Lucas? Pra uma torneira só. Acostumada só. Chique, galera. O crente que é 39,90. Aí, quando a gente passa, assim, aí tem uns 5 ali na frente. Mas, ó. Chique, né? Mas, mesmo assim, eu não gostei, não. Você curtiu? Não. Não, a memória tá de sacanagem. Isso aqui tem um lugar. Faz o teste aí, ó. Pra galera ver como é que funciona essa torneira pica das galáxias. Toma um banho aí, Lucas. Aí, ó. Aproveita. Essas é assim que eu gosto mais. Olha só. Essas daqui são arrasos. Gostei muito. A gente vai perdendo a cor depois, eu acho. Será? Acho que não, cara. Acho que o negócio tem que ser muito bom. Entendeu? Eu gostei. Quem é de gosto mais da preta? Eu gosto de preto. Não, também gosto. Branco, preto, pra mim, tipo, são cores maravilhosas. Olha só. Combina com tudo. É só a gente dar pra fazer em casa. Olha só o valor disso. Que isso? A gente pegaram um joelho. Dois joelhos. Não, não precisa. Ai, não. Isso a gente faz em casa, é sério mesmo. Não, isso a gente dá pra fazer em casa real. Sério. Vamos fazer pra vender? Vamos abrir um negócio só disso? Dessas pias, dessas torneiras, assim. Não, sério, gente. Essa daqui de cano tá de sacanagem com a minha cara. Dá pra fazer, entendeu? E o valor tinha que ser muito, muito. menor do que isso aqui. Olha só, por favor. Me poupe, né, galera? Ai, não. Sabe o que é feito com ralo, gente? Que legal. O que? Ai, gente. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Gente, meu sonho. Ah, que legal. Funciona. É só abrir. Não, calma aí. Vai, Lucas. Vai. Aperta de novo. Olha só. Vai, cara. Eu tenho que pegar profundidade. Não, pra abrir o outro que eu gostei, cara. Tá fazendo teste de todos os chuveiros. São maravilhosos, né? Pode falar. Não, mas esse daí não. Muito fraquinho. Esse negócio é da fonte. Até que ali que tem que parece ser menor, acho que é melhor. Nossa, esse daí é a cachoeira, né? Pode falar. Não, mas esse primeiro aqui, ó. É meu sonho de consumo. Gente, dá pra vocês ouvirem? Tá tocando música nesse chuveiro aqui. É muita tecnologia, né? Pra era que eu vim. Foi fria, o vento tentou me levar. Busca evangélica ainda, Lucas. Ou outro. Ah, aquele ali, ó. Esse lorenzete é uma que, tipo, vem, é tipo, ducha e chuveiro, né? Aí tem aquela ali, a ducha, que vem meio que na diagonal. Tá tomando bem, entendeu? O bom é que você já fica lá no chuveiro, calma, só cantando. Fim, já tomando bem. Só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Teixar a lágrima rolar. Gente, tá ficando louca aqui com as coisas. Olha só essa cozinha toda montada. Não, sério. É tão lindo, né? Quando você vê, tipo, tudo já feito. Tudo pronto, entendeu? Olha essa ilhazinha aqui, ó. Super em alta. Pequena. A ilha... Não, ainda não compra janela. Preciso ver janela. Vamos ver janela. É... Olha só. Essa ilha é pequena, mas super funcional. Super tudo, gente. Sejam bem-vindos à cozinha da minha casa. Tá? Meu cookie top. Tá? 1329. Leroy, por favor, me patrocina. Entendeu? Faço sua merchan todinha. Gente, esse piso aqui, vocês curtiram? Super curti. Curti. Quem é que é? Azul. Adoro azul. Marconês. Ele tava fazendo uma plantação de marco, Marino. Tá de sacanagem, né? Só horta. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, cara. Tá quentinho? Tá o quê? Qual é o clima aí dentro? Ó, tem hortelã, entendeu? É estufa. É uma estufinha, né? Muito bom. Essa cozinha também. Olha a vista dessa casa, dessa cozinha. Olha a vista. Por cima do Cristo ainda, assim, ó. Imagina onde que não é isso. Vou dar pé. É outra coisa que vocês comprar, entendeu? Urgentemente. Mentira. Urgentemente nada. Porque eu nem escolhi o piso ainda. Quanto maior rodapé. Sou muito indecisa pra tudo nessa vida, gente. Sério mesmo. Vocês querem ficar loucos? Dica aqui hoje em dia. Dome no dobro. Vamos pedir. Pediremos. Em nome de Deus. Vamos ver, gente. Ó, um basculantezinho, entendeu? Eu fui abrir o Lucas. É basculante. Sempre foi isso? Gente, sempre foi isso. Mentira que você não sabia. Achei o cara basculante. Não. Todo mundo fala errado, tá? Se você é uma das pessoas que falam errado, por favor, ó, basculante. Tá? Ó, essa super... Pô, super curti esse valor. Sério mesmo. E eu fui abrir o negócio aqui. O negócio daqui soltou, gente. Não fui eu. Não fui eu. Super curti o valor dessa janela. Muito barato. Em vista das que eu estava vendo. Gente, a janela do meu quarto, sério mesmo. É uma muito parecida com essa e eu comprei, tipo, por 700 e pouco. Lá no Flusão. Pelo menos a janela aqui, tô vendo que tá compensando. Vou compartilhar com vocês. Meu sonho de consumo é ter uma casa. Tô falando sério. Com uma porta gigante. Nossa, essa porta tá linda. Olha só. Você vai pra onde? Essa porta é maravilhosa. Eu achei aquela branca ali também. Aquela branca lá? Essa daí? Essa já não curti tanto, tanto não. Cortão de casa. Cortão de casa. É verdade. Não, é. Já é mais que o portão de casa. Agora essa aqui é pra você entrar dentro de casa mesmo. Mas vamos focar. Janela. Eu falando sério, tô bem... Gostei dos valores assim que eu estou encontrando. De janela. A gente comprou mesmo essa daqui, ó. Que já vem com uma persianazinha, entendeu? Mas é o valorzito dela. So good. Corta assim, ó. De vidro. Só que eu acho que eu vou ganhar uma, então vai ficar bem melhor. Porque os valorzitos delas são bem salgadinhos. Essa é linda, mas também... 3.860. Quase 4 conto de resto. Dá pra comprar banheiro? Dá pra comprar banheiro. Melhor eu investir na banheira. Essa porta ou não custa? Eu levo, hein? Se tiver 20 quanto mesmo? 20 reais, meu filho. Tô levando. Quero nem saber se vai ser bonito. Tô levando. Deixaram essa portita aqui, entendeu? As portas dos banheiros. Uma opção mais baratinha, tá, gente? Pra revestimento. Super curti também. Achei legal. Um deckzinho, ó. Um deck de madeira teca. Baratíssimo. Ó, argamassa para porcelanato. Tá 9,90. Tomada aqui. Então vamos dar só uma olhadinha. Será que tá de bom negócio? Eu comprei... É... Fio. Com carinha lá perto de casa. Vamos ver. Esse aqui é de qual? Esse daqui... 2,5. Você tá isso? É isso mesmo? Uhum. De 2,5, né? Sim. Caraca, gente. Que caro. Eu paguei 90 reais. E é de uma marca boa. É number one. Pô, mas esse leite tá bem caríssimo. Aqui, galera. Mães tomadas. Mas é um negócio carinho também, né? Porque eu achei que eu fosse encontrar mais barato. É, não, gente. Não é tudo isso, não. Pelo menos eu acho que tomada lá no Flusão deve ser mais barato. Se bem que aqui já tá, ó. Ficou mais barato. Ah, não. Mas aí, tipo, tu compra a capinha aqui, que é 6 e pouco. Aí, outro negócio que é 26, entendeu? E assim vai. Tem uma promoçãozinha aqui de leve. Ó, 5 unidades. Isso é mais barato. Tá falando na parte mais barata. Aí, ó. É 5,99, Lucas. Até aqui, hein, Estela? Isso é 5,99. E, ó. É, são essas assim, sabe? Que a gente tem que levar. Galera, o que vocês acham desse ar-condicionado? Quem não entende de ar-condicionado me fala se tá no valor ok ou não. Aqueles splinters. Assim, eu acho. Galera, ó. Andamos a lerói inteira, entendeu? Mas vejante coisa. Na verdade, não inteira, né? Porque não tem como olhar tudo no tempo. Lucas, vamos ver quanto que tá a lata de tinta aqui que eu comprei. Baratinho. Aí acontece, gente. A gente já vai embora daqui a pouco depois que eu olhar essa lata de tinta aqui. Porque eu comprei uma super barata, gente. Sério mesmo. Peguei de um final de construção aí que tava tendo. Comprei muito baratinha. E eu acho que é mesmo a minha. Vou mostrar pra vocês. Uma assim de souvenir, só que não é fosco completo. É uma outra. Enfim, a minha da latinha roxa. Entenderam pra ser mais prontinho já em casa. Mas, tipo, vocês tão vendo que as tintas de souvenir são bem caras, né? 352. Chuta quanto que eu paguei. Nas duas latas de tinta. Eu comprei duas dessas, sim. 300. Dois galões de 18 litros. 300 reais? Em cada um? Não. O quê? Nos dois. Nos dois? 300 reais? Pô, um só da... 300 e pouco. 100 reais eu paguei em cada um. Peguei o final de construção lá na barra. Quente. Lucas, cai aí. Se joga. Vamos. Vamos tomar banho aqui. Sabe o que acontece se a gente se jogar? Me fala. Teste. Quem ainda faz um teste drive, né? Da banheira, né? Quem disse que a gente não vai comprar? Quem disse? Baratíssima, cara. 5,499. É lógico que a gente compra. Gente, sério, a água tá muito quentinha. Muito quentinha. Eu achei que ia estar gelada. Mas não, tá quentinha. Eu ficaria. A gente pode vir aqui, ó. Aí vai pra praia, Lucas. Vamos vir pra cá? Você topa? Topo. Duvida. Vamos ver. Se сыng. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. 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 11.